Estão me enxergando direitinho Estão me vendo aí, porra Deixa eu botar o cabelo aqui, arrumar pro ladinho É isso aí Agora a gente vai dar um roletinho de moto De motoca Mostrar pra vocês como é que é Vou ir até a casa daquele arrombado do Guilherme Vou mostrar o caminho pra vocês aí Só deixa eu pegar Um casaco, porque de noite fica fio pra caralho Eita porra Estou derrubando as coisas já É isso aí, bora lá Esse aqui é o meu apartamento Pra quem não conhece Ahn Quem diz aqui é o ventilador Tá meio bagunçado assim, mas Não reparem, por favor Aqui é o quarto do Cris Cris Tart, tá fechadinho ali, né Na poeira Vou fechar a janela, porque Bom, disse que não vai chover mais Vai saber Vamos ver se não vai querer essa GoPro A moto tá aqui Na frente de casa Meu carro tava lá do outro lado E... Bora lá Eu tinha botado a moto aqui assim, ali na frente Só que... O vizinho botou um... Ih, esqueci de uma coisa O vizinho botou um aviso ali Que não era pra deixar a moto Não chegou o meu documento ainda Covei essa moto agora Faz poucos dias Tô só com o papel de venda ali É isso aí Não sei se o áudio vai ficar bom, né Por causa do vento Mas qualquer coisa Eu vou só acelerar E botar direto no destino lá Vou lhe mostrar onde aqui tá meu carro pra vocês O carro rolou Tá ali ainda? Acho que tá Vou manter ali na contramão Com a cara dura Aí ó Tá aí o meu carro Bem na dele Tem que dar uma lavada depois E arrumar um negócio da pastilha de freio Que eu vou fazer isso agora Nos próximos dias A gente vai com esse carro viajar Por aí Cinco mil quilômetros Será que aguenta? Acho que sim Foi revisado Bora lá Tchau Mano Não sei se vocês me escutaram agora há pouco Mas eu vou repetir Eu ando bem devagar por aqui Até por isso que eu peguei essa moto mais fraca Porque eu tenho medo de me quebrar, né Já tive muito amigo envolvido em acidentes E isso é foda Tanto é que o meu amigo mais próximo Morreu, né Mas deu de moto E outro se quebrou todo também Então Por isso que eu cuido Então Vamos lá Antes de fazer Com ação E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VAMU DALE A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, senta aqui. Tchau.